Aqui no servidor foi espalhado vários cartazes de procurado. Mas a grande questão é quem foi essa pessoa e por que ela fez isso. Então, eu hoje decidi investigar um pouco sobre isso e decidi procurar segredos escondidos de cada participante. E para começar isso, tenho uma lista de objetivos que eu preciso de fazer. Então vamos começar pela primeira. Alô, alô, senhor perfeito! Alô, alô, alô! Oi, Muff, tudo bem? Tudo bem? Oi, oi! Tudo bem, moço! Então, já vi que aqui também tem os cartazes. Sabes me dizer o que é que é isso? Foi tu que pôs? Não, mano, tá escrito aqui que o Hiro tá procurado. Falando nele, faz mó tempo que eu não vejo ele. Sim, é verdade, mas foi tu? Não, não fui eu, não. Ué, então quem é que foi? Sabes quem foi? Pior que não. Não? E não sabes por que o Hiro tá procurado? Ah, eu acho que é porque ele tá meio sumido, né? Ok, ok. Então se não foi tu, quem é que terá sido? Ok, ok, eu vou tentar perceber quem é que foi. Tá, tá, tá. Beleza. Obrigado, senhor perfeito! De nada. Não. Ok, isto foi de veras curioso. Se não foi o perfeito, então quem é que colocou este cartaz do Hiro procurado? Será que alguém quer alguma coisa com o Hiro? Mas este problema todo do Hiro e dos cartazes fez-me lembrar uma coisa. E dentro da minha mochila... Tá cheio de tralha, eu sei. Mas é isto que eu me refiro. Esta pequena câmera. Eu acho que esta é a oportunidade perfeita para conseguir fazer um jornal de fofocas. E acho que a primeira notícia vai ser essa do Hiro. Eu não sei o que é que poderá ser este cartaz, ser uma ameaça, ser literalmente alguém preocupado com o Hiro. Mas eu preciso de noticiar. E como eu gosto de fofocas porque não tem mais uma coisa como trabalho aqui na cidade. E eu sei que atrás desta montanha começou umas construções novas que o Sr. Perfeito fez. E aqui está. O começo das ruas da cidade de Celeste. Pelas vezes já tem uma lojinha ali. E a minha ideia é começar a fazer o nosso jornal aqui perto. Ah, e esta lojinha do Pokeruto. E eu queria planear mais ou menos o meu jornal por aqui. Acho que ele ia ficar bem bonitinho aqui. E para além de descobrir os segredos de toda a gente aqui do servidor, acho que podemos ganhar algumas moedinhas em troca. E como o meu edifício aqui do jornal não vai ser pequeno, eu vou ter que pôr as mãos à obra e coletar todos os recursos. E enquanto faço isso, eu vou tentando descobrir outros segredos aqui do servidor. Ok, mas antes de qualquer coisa nós vamos ter que marcar ali que vai ter obras. Porque o canhão do Create pode ser um pouquinho perigoso, se é que me entendem. Infelizmente não tenho nenhum bloco amarelo. Mas vamos tentar marcar aqui o nosso lugar com pedras pretas. Eu acho que isto vai ser o suficiente. Pronto, temos um lugar marcado e como vocês podem ver, a área dela é bastante grande. Sinceramente eu espero não pagar muito caro por este terreno. Tá, mas vamos ao que interessa. Eu quero pesquisar um pouquinho na casa de cada um. Tanto pelos materiais que eu preciso aqui da minha lista, tanto para descobrir algo novo. Mas esta roupa não serve, então acho que eu preciso de me trocar. Eu já volto. Ok, eu acho que esta roupa é mais adequada. Eu sinceramente não tenho nenhuma roupa de jornalista, então acho que esta vai ter que servir. E para além de mudar de roupa, eu também tomei a liberdade de fazer este livro aqui. E nele tem todos os participantes aqui de Celeste. E a cada página tem aqui o nome para eu anotar algo sobre esse participante. Então acho que podemos começar aqui pelo vizinho mais próximo, o Dráquios. Sinceramente eu acho que o Dráquios não me esconde nada. Mas vamos dar aqui uma vista de olhos para ver se encontramos algo suspeito. Mas eu acho que eu não vou encontrar nada, ele anda meio sumido, não é? Acho que a única coisa que devemos deixar aqui é materiais de construção e de exploração. É, eu não vejo aqui nada de especial. Mas no entanto, eu vou tirar uma foto a cada casa para recordar quem nós já vimos. Então podemos arriscar aqui o Dráquios da lista. Eu não acho que ele seja alguém perigoso e acho que podemos contar com ele se precisarmos. E daí eu anotei aqui que ele é meu vizinho, meu amigo e não é perigoso. Ah, e também podemos supor que ele é um forreiro. Acho que isso é o principal dele. Ok, eu acho que a pessoa mais próxima agora é o Tocton, que é o perfeito aqui de Celeste. E sinceramente eu não sei muito bem o que esperar do Tocton. Porque ele fez aquela construção ali à frente, eu não sei o que é que é. E também tem a sua casa aqui à frente. Para além disso, também construiu as ruas ali da cidade. E estas são as informações que nós temos dele até agora. E sinceramente, mesmo que ele seja amigável, eu acho um suspeito. Ok, eu vou num instante ali à casa dele para ver se eu encontro algo. E depois eu quero ver aquela construção ali gigantesca. Eu, por enquanto, estou sozinha no servidor. Então vamos aproveitar para explorar o máximo das casas. Ok, estes cartazes aqui já tínhamos visto e já falámos com ele há pouco tempo. Mas eu nunca tentei ver se tem algo escondido aqui na casa dele. Tá, ele tem bastante coisa aqui diferente. Mas nada de suspeito, pelo menos por enquanto. Eu acho que tem como subir aqui para o andar de cima. Não é? Eu não sei. Eu não conheço muito bem a casa dele. Deve ter aqui algum elevador escondido. Ali no cantinho mostra os blocos que nós estamos a apontar. Então, se eu encontrar algum que seja tipo elevador... Uuuui, mesmo falando aqui, ó. Opa. Tá, ok. É só o quarto dele. Acho que não tem nada aqui escondido, eu acho. Espera, atrás do quadro... Não, não tem nada. Por enquanto, nada. Suspeito. Mas, sinceramente, eu acho que o Toctome é alguém que eu tenho que manter debaixo de olho. Para além de ser perfeito, eu acho que ele esconde-se algo. E já agora vamos ver aquela construção ali. Estou bastante curiosa. Ok, esta construção vista mais de perto é bem gigante. E por onde é que eu hei de começar? Porque ela parece-me vazia. Tá, espera aí. Eu acho que aqui é um elevador, talvez. Opa, deu para subir. Deu para subir de novo. E, pelos vistos, não tem nada nesta construção. Ok, eu não sei o que é que ela vai ser, mas eu tenho medo. E já que estamos aqui, esta casinha aqui do lado eu acho que é do Jeffim. Mas eu não tenho a certeza. É, é do Jeff. Então aqui podemos rascar o Tocton. Apesar de não termos descobrido nada, eu acho ele suspeito. E também descobrimos que ele é aliado do Jeffim. Porque nas eleições, o Jeffim foi o seu vice-perfeito. Então aqui no Jeffim já podemos pôr aqui o aliado dele também, Tocton. E sobre ela eu não sei muita coisa. Sei que ele tem esta casa e eu não sei mesmo assim se é dele ou não. E tem aqui as suas coisas espalhadas. Mas, espera aí, o que é isto? Tá, eu vou tirar a foto porque eu não sei muito bem o que é que é isto. Mas, pelos vistos, ele tem investigado esta dimensão. E já agora vou tirar foto a estas duas construções juntas também. E ainda a casa de Tocton que eu esqueci de tirar a foto. Então podemos rascar aqui o Jeffim da lista. Já vimos o que é que ele tinha para dar. Então aqui podemos pôr tranquilo. E também ausente. E para acrescentar eu vou pôr explorador. Já que ele anda à procura de alguma coisa aqui nesta dimensão. Aqui por perto já vimos todas as bases e construções que temos. Mas, falta-nos ver a do Hiro. Que fica aqui perto da do Tocton. Porque talvez possa ter alguma coisa aqui dentro que nos leve ao desaparecimento dele. Ou então, o porquê dele ser procurado. E eu sei que ele fica mais ou menos por aqui. Ai meu Deus, que susto o abelizinho. Aqui também tem um cartaz procurado. E pelo que eu estou a ver aqui nos baús, não tem nada de suspeito. Pelo menos eu não acho que tenha nada de suspeito aqui. É, eu não sei se tem mais alguma coisa aqui. Mas, pelo que eu vejo, não tem nada. Então vamos fazer uma pausa e tentar arranjar estes nossos itens para o nosso jornal. E já agora, eu quero criar um álbum de fotografias. Porque eu quero armazenar todas estas fotos que estamos a tirar no mesmo lugar. Então é colocar linha, couro e papel. E temos aqui o nosso álbum. E nele eu quero guardar estas fotos das casas que eu tirei. E eu vou mantê-lo bem aqui na minha mochila para não o perder. Ok, então vamos lá. Aqui na nossa lista, começamos por alçapão de acássia, andesito, concreto preto, lares de cejolo e correntes. Acho que podemos começar por esta página, já que nas outras tem alguns itens que não são tão complicados de conseguir. E alguns deles nós temos aqui também no nosso armazenamento e aqui nas farms. Então o que eu vou precisar de ir atrás é concreto preto e também terracota, que eu sei que tem algures por aqui. Concreto nós conseguimos fazer aqui com areia e cascalho. Mas terracota só conseguimos no bioma de mesa. E para ir atrás de um, eu quero craftar um compasso da natureza, que é este verdezinho aqui. E ele é um item bem tranquilo de craftar. E abrindo ele, eu vou poder procurar aqui o bioma de mesa. E supostamente o bioma de mesa é este aqui. Então basta só selecionar e começar Start Search. Que ela vai nos dizer ali no cantinho as coordenadas de onde temos o bioma. E agora é só seguir para onde a bússola nos leva e vamos lá minerar os nossos blocos. Então fui andando até o bioma de terracota mais perto, mas pelo caminho achei algumas coisas interessantes. Mano, como assim? Eu achei mais duas chaves celestiais dentro de uma pirâmide do deserto. Ok, eu não tenho aqui a reclamação não. E já que estava longe, aproveitei para pegar madeira da jungle e ainda madeira da savana. Ok, finalmente chegamos aqui ao bioma que nós precisávamos. Eu vou precisar desta areia vermelha também. Eu acho que é bom já levarmos. Mas principalmente estamos aqui pela terracota. Sinceramente eu não vou precisar de muita, mas eu vou precisar desta terracota normal. E sinceramente eu acho que andamos muito para nada. E para além da normal, nós também vamos precisar desta aqui, que é a cinza clara. Então agora é só literalmente pegar tudo aquilo que nós precisamos que está dentro deste livrinho. Podemos voltar para casa e podemos continuar a recolher os nossos itens. Ok, consegui voltar para casa e eu consegui alguns itens que eu vou precisar também. Como uma madeira de jungle. E para além da madeira, eu consegui 3 saplings dela. E já agora eu vou fazer uma farm com ela também. Mas em vez de pôr este pote lá fora, eu vou colocar aqui dentro da minha casa. Eu acho que ela funciona mesmo assim. Pronto, está farmando. E já que temos um stamina bottle, vamos aqui acelerar um pouquinho as coisas só para ver se está a farmar direitinho. Ah, veio madeira. GG. Está a funcionar sim. E para além dos materiais para o nosso jornal, eu consegui bastantes itens explorando o caminho de volta para casa e ida também. Mas o caminho de volta foi bem mais fácil, porque eu só tive de usar esta pedra. Pelo menos uma das. Ok, o próximo item da lista que nós precisamos de fazer é o bloco de quartzo. E para ser sincera, o resto dos itens nós já temos dentro do baú. Só falta literalmente o quartzo que eu não tenho. E até hoje eu não fiz o portal do Nether. Então acho que é isso que eu vou fazer agora. Ok, pelos vistos não tivemos muita sorte aqui no Nether, mas eu acho que este biome é de quartzo. Ah, demos sorte grande afinal. Mas não gostava de nascer aqui numa gruta, né? Mas como só viemos pescar quartzo, vamos aproveitar e só levar o quartzo que está aqui, né? Ui, ainda achamos o meu netherito. Ai, que coisa boa. Levamos aqui, literalmente, dois packs de blocos. Acho que podemos voltar para casa. Mas com esses dois packs de blocos de quartzo, eu quero pôr a luz a queimar aqui nas fornalhas. Porque para a construção, eu vou usar uma variação de quartzo. Que no caso será este bloco de quartzo liso. Que na minha opinião, é muito mais bonito. Então continuei a coleta dos itens, farmando, craftando e ainda roubando. E passado umas longas horas nisso, reparei que faltava alguns recursos. E estas são as últimas madeiras descascadas que eu vou precisar. Mas ainda faltam alguns itens aqui da nossa lista. Até agora todos os itens que eu consegui foram itens que eu tinha já guardados nos baús. E ainda vou precisar de andesito, concreto preto, entre outros itens que só vou conseguir fazendo farms. E indo minerar. E um dos itens que nos falta aqui nestes nossos baús, são itens de ferro. E eu tenho uma maneira de conseguir ferrinho sem minerar. E para isso eu vou precisar de craftar esta seringa de diamante aqui. E não é muito difícil de fazer, eu tenho praticamente todos os itens. Só preciso fazer aqui um bloquinho de diamante. Pintar um vidro de azul claro. E temos a nossa seringa. E para isso vamos precisar de achar um iron golem. E eu sei que perto da cidade tem uma vila. Ali na frente, é bem pertinho. E agora só preciso de achar o iron golem. Porque eu acho que tem aqui algo burso. Então o que eu preciso de fazer é chegar aqui com a seringa. Bater nele. Recolher o ADN dele. Ai meu Deus do céu. Não, não. Consegui fugir. Tá. E com o restante dos ferros que temos aqui no nosso sistema. Vamos construir uma gaiola. E vamos colocar aqui fora, perto das nossas farms. Um bloco de trigo. E ainda o seu ADN. E se estiver a funcionar. Tem ali um iron golezinho bem pequenininho. Que vai começar aqui a farmar ferro. E para testar se está a funcionar, podemos usar aqui o nosso time in a bottle. E acelerar um pouco esta gaiola. E aqui embaixo, deve de aparecer já os itens que precisamos. E com um pouquinho de tempo, já temos 31 barras de ferro. Mas com elas, vamos craftar mais duas gaiolas. E estas duas gaiolas vão servir para duas farms bem importantes para a nossa construção. E uma delas é de ovelha. E a única ovelha que eu conheço está bem aqui guardada embaixo. Desculpa, já a minha linha, mas eu preciso muito do TDNA. E a outra forma que eu preciso é de Kripath. E com estas partes novas que nós conseguimos, conseguimos lã. Vamos precisar de bastante lã branca. E ainda pólvora. Que é para conseguirmos fazer o canhão funcionar. E enquanto estes três itens farmam aqui nas nossas farms, eu quero conseguir o restante dos itens que vou precisar. Então eu vou minerar um pouco de andesito, granito, gravel e ainda argila. E o bom é que aqui na nossa caverna temos bastante argila e os restantes dos itens que nós precisamos. Depois de bastante tempo minerando, eu finalmente consegui todos os itens que nós precisamos para a nossa construção. Então vamos atualizar aqui a nossa lista. E olha que baús cheios de itens bonitinhos, prontos para serem lançados. Eu trouxe aqui a pólvora também para abastecer o canhão. E acho que agora é a hora sim de começarmos o nosso jornal. Vamos lá, vamos dar play aqui no canhão. E ele vai começar a construir. Deixa-me só tirar esta borda aqui de pedra preta. Eu sei que ela não vai atrapalhar, mas mais vale tirar já do que esperar. Então agora tirar também esta camada de terra que vai atrapalhar aqui a nossa construção. Que ela vai ficar toda aqui neste nível. Eu tenho aqui algum tempo na garrafa ainda? Dez minutos. Não é muita coisa, mas vamos tentar acelerar aqui o nosso canhão ao máximo. Assim vai muito mais rápido. Finalmente o canhão acabou de fazer a nossa construção. E aqui está ela. Este é o novo jornal da cidade. Ele por dentro não está decorado ainda, mas pelo menos já começámos aqui a nossa empresa. Este vai ser o lado onde eu vou fazer o meu jornal. E claramente dá para fazer mais coisa e vender mais coisas aqui neste edifício. Eu quero fazer o nosso escritório ali em cima. E deixar esta parte e esta para outras lojas futuras. Então por enquanto eu vou colocar aqui nesta porta escrito em obras. E agora que acabamos aqui a nossa construção, vamos continuar a nossa investigação na casa de cada participante. E a próxima pessoa da nossa lista é a Bela. Ok, acho que a Bela nós estivemos lá perto ainda há pouco para ver ali a Jamili. Mas não visitámos aqui a casa dela. Pelos vistos ela tem aqui cartazes na porta do Hiro. E aqui em cima não me parece ter nada aqui de diferente. Ela não poderia esconder nada aqui. Pelo menos nesta parte de cima não tem muito o que esconder. É, eu acho que a Bela por enquanto não é uma ameaça para nós. Mas eu acho que é boa mantê-la debaixo de olho também. Principalmente porque eu roubei a Jamili dela. Então o que podemos escrever sobre a Bela é que ela é tranquila, suspeita também. E sinceramente eu não tenho muito mais o que escrever sobre ela. E por não saber muita coisa sobre ela é que eu acho que ela é suspeita. Então agora sim podemos lascar aqui o nome da Bela e vamos diretos para a Mi. E o caso da Mi é que ela mora junto com o Pokeruto. Então podemos acrescentar que ambos são aliados um do outro. E sinceramente se um esconde algo o outro também deve-te esconder. Deixa-me ver aqui primeiro a casa do Pokeruto já que ela é maior. Ok, ok. Pelos vistos eu não vejo nada aqui de especial. Aqui é o quarto dele. Aqui é a passagem aqui para o outro lado. E peraí, o que é isto? Isto é uma farm? Uma farm de Daimonicense. Mano, o que é que isso significa? Eu não sei. Tem aqui uma Pressure Plate. Oi? Meu Deus, onde é que eu vim parar? Ok, isto parece-me ser alguma farm? Eu não sei. Eu não sei o que é isto e não sei o que é que esperar disto. Ah, é uma farm mesmo. Ah, será de XP? Eu não faço ideia. Ok. Pelos vistos o Pokeruto anda a mexer em algo mágico? Parece-me. Mas sem ser isso não achei nada escondido aqui na casa dele. Ah, mas pera. Tem aqui outra casa. E tem aqui um ritual também. Meu Deus. Ok, o Pokeruto anda a mexer em coisas mágicas mesmo. Agora, esta casa aqui quem é que construiu? Tem um porco. Será que é a casa da Mi? Ou a nova casa da Mi? Não sei. Esta casa está vazia. Mas eu achei bem suspeita. Então, acho que posso tirar aqui uma foto desta casa nova. Uma foto deste ritual estranho. Uma foto da casa do Pokeruto. Uma foto desta farm aqui, que eu não sei o que é que é. E ainda, uma foto deste coisa estranho que ele tem aqui. Então, pelas últimas duas pessoas, podemos riscar os dois nomes. E o que podemos pôr aqui na Mi é ausente, tranquila e não é uma ameaça. Por ela ter tão pouca coisa. Agora, no caso do Pokeruto, suspeito, algo estranho, por causa dos rituais e das farms que achámos. Podemos pôr que ele é rico também e ainda perigoso. E eu acho que o Pokeruto não tem nada a ver com o sumiço do Hiro, mas ele, sem dúvida, é alguém bem perigoso. Mas agora que tenho bastantes fotos aqui no meu inventário e todos os materiais aqui que preciso do meu livro, eu posso parar esta investigação. Porque, finalmente, tenho tudo o que preciso para fazer o primeiro jornal. Obrigado. Obrigado.